Pula, mãe, pula, cavalo, pula, cavalo e mãe Coração pula no peito, lembra da mão que se põe Ah, é muito legal, gostei muito, assim, é difícil, muito difícil, a questão da roupa, de estar com aquele calor dentro, né? Você não espera que vai ter essa dificuldade, você tem muita dificuldade de olhar também, de ver, de fazer a coreografia É tudo difícil, mas é divertido, gostei muito de fazer Vou falar uma coisa, eu achei o milho gato, eu achei o milho com estilo O milho desse lá em casa era pipoca na serra A produção tem que ter cuidado só pra não usar luz alógena, né? Usar só LED, senão vai virar pipoca Não, 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 não Mas isso foi mais complicado, eu passei ano novo com o Matheus Solano e sou muito amigo da Thais Araújo Então, foi difícil de mandar uma mensagem pra ela outro dia, não consegui mandar, e com ele também. Mas eu acho que o barato, quando descobre e você vê que realmente eles não sabiam, é muito legal. Isso é bom pro programa, é um entretenimento isso, pra divertir as pessoas. Então, eu acho que isso que é legal. Não percam o Messing Brasil, é imperdível. Essa temporada tá demais. Não percam o Messing Brasil, é imperdível.